As noites de insônia nunca são solitárias para quem gosta de assistir um bom filme. Um dia desses eu passei a madrugada em claro, sem nenhum pingo de sono, mesmo tendo que acordar às 5 horas da manhã no outro dia para poder ir trabalhar. Essa insônia me presenteou com o filme que nós vamos analisar hoje. Nocturnal Animals, ou Animais Noturnos, é o segundo filme dirigido por Tom Ford. O filme conta a história de Susan, interpretada por Amy Adams, que é responsável por uma galeria de arte e que vive um relacionamento infeliz. Ela começa a rever alguns conceitos de sua vida após receber uma cópia de um livro escrito por seu ex-marido, Edward, interpretado por Jake Gyllenhaal. Como esse vídeo é uma análise, eu vou levar em consideração que você já assistiu o filme. Mas caso você tenha decidido assistir a esse vídeo antes de ver o filme, não se perca. O Jake Gyllenhaal, ele interpreta dois personagens, o Tony e o Edward, ok? Só para deixar claro, são dois personagens mesmo. O primeiro ponto a ser analisado é a montagem do filme. De uma forma muito precisa e inteligente, o filme passa por três períodos de tempo. O presente, o passado e a dramatização do livro escrito por Edward, enquanto Susan faz a sua leitura. O filme não se preocupa em organizar para você em qual período do tempo ele está, e mesmo assim em nenhum momento você se sente perdido na história. Os elementos que auxiliam o espectador a entender onde ele está dentro da narrativa são méritos da magnífica direção de arte que bebe em várias referências. Enquanto o presente nos traz cenários hiperrealistas e muito bem alinhados aos estereótipos da arte moderna, somos remetidos a um universo que facilmente pertenceria a um filme de David Lynch, com uma fotografia sempre azulada e monótona. Enquanto estamos na dramatização da leitura do livro de Edward, nos vemos imersos na imensidão do deserto texano, com sua paleta de cores quentes, amareladas, saturadas, opostas ao que vemos no presente, e de uma crueldade e brutalidade digna dos faroestes contemporâneos que facilmente pertenceriam a um filme dos irmãos Cohen, com personagens escritos por Sam Pequimpa. E quando estamos no passado, o trabalho de maquiagem é muito bem elaborado e consegue deixar os protagonistas muito mais jovens que no período presente, com uma fotografia muito mais sóbria e fria, apresentando não só uma Nova York gelada, mas também toda a frieza do relacionamento de Susan e sua mãe. As alegorias e simbolismos da direção de arte e fotografia do filme são muito bem utilizadas e servem para compor a linguagem do filme. Por exemplo, as mulheres gordas que dançam luas no começo do filme durante a exposição de Susan, simbolizando a fartura evidente que ela tem no mundo externo, contraposto ao vazio que ela sente por dentro em sua vida. Um carro exatamente igual ao descrito na dramatização do livro pode ser visto na mesma cena em que Susan termina com Edward em um dos flashbacks, transformando aquele veículo no objeto de partida e perda de Edward no passado e ao mesmo tempo é o objeto que leva a mulher e filha de Tony na dramatização do livro. Todo esse trabalho denota a preocupação do diretor em dar valor para os detalhes e desafiar seu espectador a buscar por si só as respostas para as perguntas que o filme não coloca. Uma delas é Por que o livro de Edward mexe tanto com Susan? O trabalho de Edward é forte e verdadeiro, completamente o oposto da perfeição infeliz que a personagem de Susan tem experimentado na vida que ela escolheu. Ela toma a decisão de largá-lo e cumprir a profecia de sua mãe por não acreditar mais no potencial do seu sensível marido, sendo atraída por um homem muito mais ambicioso, mas que não demonstra mais nenhum sentimento por ela. A obra de Edward traz uma realidade na busca de um pai de família querendo vingança contra os assassinos de sua filha e esposa, com a ajuda de um delegado que não tem mais nada a perder na vida, vivido pelo sempre excelente Michael Shannon. Shannon mostra toda a sua imponência, poder e virilidade apenas com o olhar e a voz mansa, uma atuação impressionante que rendeu a Michael Shannon uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Interpretando Tony Hastings, o pai em busca de vingança, Jake Gyllenhaal nos entrega um homem comum, com fraquezas de um homem comum, sofrendo uma dor descomunal com a sua perda. Toda essa trama descrita no livro de Edward traz sentimentos para Susan, sejam eles dor, medo, angústia ou qualquer outro sentimento. O grande ponto aqui é que, de alguma forma, o livro de Edward faz com que Susan não se sinta vazia como sempre. Mas ao perceber tanta violência e agressividade na história de Edward, somos levados a um outro questionamento. Por que o livro é dedicado a Susan? Em dado momento do filme, Susan critica um trabalho de Edward dizendo que ele não deveria escrever somente sobre ele. Edward rebate dizendo que não há sentido em escrever algo que não seja sobre si mesmo. E a cópia do livro, também intitulada Animais Noturnos, é sobre todo o sentimento e sofrimento de perda reprimido em Edward. Enquanto o personagem do livro, Tony, perde sua família para um trio de Animais Noturnos que agem nas estradas escuras do deserto, liderados por Ray, interpretado por Aaron Taylor-Johnson, o próprio Edward perde sua família por conta das decisões do animal noturno Susan, simbolicamente o apelido que ele mesmo deu para ela, devido às suas dificuldades para dormir. Toda essa dor e sofrimento, somada aos simbolismos que o filme apresenta no decorrer de sua história, nos dão várias pistas para a última e talvez a principal questão. Por que Edward não apareceu para jantar? Uma resposta lógica é a de assumir que, por conhecê-la bem e ser apresentado como um homem bondoso e sensível, seria bastante característico uma vingança infantil por parte de Edward, como esfregar todo o seu talento e potencial na cara de sua ex-mulher que o abandonou. Para Susan, ver toda a verdade e talento no livro de Edward fez com que ela decidisse não querer mais essa atual vida de falsas aparências e que a única coisa real em que ela sentiu em sua vida foi durante o seu relacionamento com ele. Essa decisão fica clara no momento em que ela está se arrumando, tirando o batom e os anéis para ir ao derradeiro encontro onde seu verdadeiro amor não aparece. Mas sendo Animais Noturnos um filme cheio de simbolismos, podemos ver que a relação da história do livro com a história presente tem muito mais a nos dizer sobre essa decisão. Edward decide não aparecer para não ceder novamente a pessoa tóxica que Susan é. O fim do livro onde Tony executa sua vingança, mas percebe não ter mais espaço naquele mundo, é a mensagem que Edward quer passar para Susan, de que ele conseguiu transformar toda a dor e sofrimento em algo positivo, mas que não lhe pertence mais. Ele mostra como superou de forma sofrida, matando por dentro algo que significava muito para ele, a família que ele lutou tanto para não perder. E é por conta dessa decisão que somos levados a uma última constatação. O oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Deixe aqui nos comentários o que você achou de Animais Noturnos. E se você percebeu algum simbolismo ou algo que eu não falei aqui nessa crítica, também deixe nos comentários. Um beijo e muito obrigado a todos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti